Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá estranho, né? Pois é, outro vídeo sobre test drive unlimited solar crown no mesmo mês. Pois é, até eu achei estranho, mas enfim, temos notícias sobre como vai funcionar a progressão no jogo test drive unlimited solar crown. Não é uma nova carta do Clube Solar, é uma entrevista que o site Racing Games fez com o pessoal do estúdio francês KT Race, que é o estúdio que está desenvolvendo o test drive unlimited solar crown. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo daqui, falar como vai funcionar, ou pelo menos, como está previsto que vai funcionar a progressão no test drive unlimited solar crown. Claro, com as informações que a gente tem até o momento, que são escassas para variar. Então vamos lá, já no título da entrevista, a gente tem uma ideia boa de como vai funcionar a progressão do jogo. Test drive unlimited. Os melhores carros levarão 100 horas para serem desbloqueados. A progressão do test drive unlimited solar crown é completamente oposta ao Forza Horizon. Antes da Ivory Tower da Ubisoft ser estabelecida para criar a série The Crew, muitos dos membros de sua equipe, da Ivory Tower, trabalharam no primeiro test drive unlimited. Muitos membros mesmo, quase todos. Lançado em 2006, o test drive unlimited original foi pioneiro nas corridas online de mundo aberto, muito antes de Forza Horizon popularizar este segmento. Após um longo hiato de 13 anos, pelo menos, a série Test Drive Unlimited está retornando com o próximo título chamado Test Drive Unlimited Solar Crown. Dessa vez, nas mãos do estúdio francês Cateracing, mais conhecidos pelos jogos WRC de Rally, antes da Cateracing perder a licença dos jogos WRC e a licença passar para a Codemasters. Após anos de expectativa, três anos a partir do momento que o jogo foi anunciado e seis anos após o início do desenvolvimento, em julho deste ano, a Cateracing revelou a primeira gameplay do jogo baseada em uma versão alfa inicial, como todos nós sabemos. Com uma baixa taxa de quadros FPS e visuais inacabados, as reações foram mistas, mas os veteranos do Test Drive Unlimited permanecem otimistas, à base de fãs. No mês seguinte, Solar Crown foi exibido à mídia pela primeira vez na Gamescom, e depois disso nós tivemos mais dois trailers. Jogadores casuais acostumados com a rápida progressão do Forza Horizon terão um choque. Não esperem acessar os carros mais rápidos desde o início. Aqui cabe até uma correção na frase, né? Rápida progressão do Forza Horizon. É uma progressão nula, na verdade, né? A gente já pode pegar um supercarro, hipercarro no primeiro super sorteio que a gente dirá, sem contar que a gente pode entrar na central de mensagem e pegar outro supercarro, hipercarro também. Enfim, no Test Drive Unlimited Solar Crown, você vai subindo lentamente, começando com o carro barato, até que você possa comprar o carro dos seus sonhos. Não sabemos quais serão esses carros baratos, ou um carro barato só, a gente ainda não sabe quais serão os carros iniciais, mas espero que seja o carro barato de verdade. Diferente do Forza Motorsport, que a gente já começa com carros relativamente rápidos. Esse sistema de progressão é o oposto do Forza Horizon, que oferece supercarros grátis nas roletas wheel spin, como está no texto original em inglês, sorteios e super sorteios em português. Cada carro que você possuir no Test Drive Unlimited Solar Crown parecerá merecido, mas conseguir os melhores carros exigirá muito trabalho. De acordo com a KT Racing, desbloquear a classe superior de hipercarros levará 100 horas de jogo. Isso afastará os jogadores casuais que procuram gratificação instantânea, mas, por outro lado, recompensará os jogadores mais dedicados. A ideia é fazer você se relacionar com o seu carro. Ao contrário da maioria dos jogos corrida, comprar um carro no Test Drive Unlimited tem uma sensação de ocasião. Cada marca de automóveis possui sua própria concessionária dedicada, nem todas. Não é exatamente assim, mas ok, na entrevista está dessa forma, onde você pode escolher as cores externas e configurar o interior com base nas opções reais do fabricante. Aqui a gente tem mais uma informação interessante. Segundo a KT Racing, cada uma das 14 concessionárias... Então, ó, teremos 14 concessionárias no jogo. Cada uma das 14 concessionárias que você pode visitar é interativa. Antes de comprar o carro dos seus sonhos, você pode passear por ele e examinar o exterior, entrar no carro, acelerar o motor e fazer um Test Drive por alguns minutos. Como o nome do jogo sugere, as últimas inscrições giram em torno da competição chamada Solar Crown. Com a campanha acontecendo a cada três meses, olha só, mais uma coisa importante aqui. Com a campanha acontecendo a cada três meses, então devem ser as temporadas do jogo que devem durar três meses. Essa era uma dúvida sobre a última carta do Clube Solar, que eu falei no início do mês, de dezembro, que falava sobre as temporadas, mas não dizia a duração delas. Agora a gente tem aqui a informação que a campanha vai acontecer a cada três meses, então deve ser cada temporada durar três meses. Você se junta a uma das duas gangues rivais, conhecida como Streets ou o Sharps. Mas os detalhes da história estão sendo mantidos em segredo por enquanto. Infelizmente, como todos já sabem, as casas, um recurso favorito dos fãs dos dois primeiros jogos, não estarão no Test Drive Unlimited Solar Crown. Em vez disso, você ganha um quarto no Hotel Solar Crown. Aqui você pode mudar as roupas e a aparência do seu personagem, visitando as clínicas de cirurgia plástica no saguão do hotel e também o salão de cabeleireiro, que também fica no saguão do hotel. No quarto, você também pode visualizar os próximos desafios. Dependendo do seu nível dentro do jogo, quatro tamanhos de quartos estão disponíveis. Então, serão quatro quartos diferentes. Com os membros do clã Streets tendo acesso a uma sala VIP especial. Isso daqui me parece esquisito, porque a gente tem os dois quartéis generais, do Streets e do Sharps. Em cada um dos quartéis generais, quem é membro daquele clã, daquela gangue, tem acesso a uma sala VIP especial. Então, essa frase aqui me pareceu estranha, porque estão falando sobre o hotel e está dizendo que apenas os membros da gangue Streets teriam acesso a uma sala VIP especial. É mais provável que seja um erro essa frase daqui, tá, gente? Na minha opinião, é claro. Test Drive Unlimited Solar Crown não é um jogo de corrida. Ele é um jogo MMO, que significa Massive Multiplayer Online ou Multiplayer, multijogador, que é uma modalidade de jogo onde dezenas, centenas ou milhares de jogadores podem interagir e competir ao mesmo tempo. Tá, ok. No caso do Test Drive, a gente já viu que cada corrida vai ter oito jogadores apenas, mas as sessões, os lobbies, a gente não sabe quantos jogadores vão ter. Eu acho que isso já foi divulgado em alguma carta solar. Eu vou procurar essa informação e vou tentar adicionar aqui na edição do vídeo, mas eu não lembro de cabeça. Embora seja um jogo MMO, as sessões, os lobbies, parecem ser bem pequenos no Test Drive Unlimited Solar Crown. Relendo aqui, então, a frase desde o início. Test Drive Unlimited Solar Crown é um jogo MMO, 100% online, 100% multiplayer, focado em socializar, cruzar o mapa, cruzar o país, cruzar com outros jogadores e até correr, diferenciando ele de nomes como Forza Horizon e The Crew. Como esta é uma parte essencial do DNA do Test Drive Unlimited Solar Crown, não possui modo offline. O jogo vai exigir conexão constante com a internet. Isso incentiva você a competir com outros jogadores. Mas as vagas vazias nas corridas serão preenchidas com carros da inteligência artificial, ou seja, com botes. Se você entrar numa corrida e o jogo não achar sete jogadores para compor o grid daquela corrida, a corrida será iniciada, não sabemos ainda, depois de quanto tempo. E se não acharem sete jogadores, os outros carros, ou os carros faltantes, que não serão players, serão carros da inteligência artificial. Os objetivos de posição em cada corrida variam dependendo do número de jogadores em um evento, com o matchmaking baseado em habilidades e corridas classificadas também disponíveis no modo multiplayer. Alternativamente, você pode ignorar outros jogadores e jogar a campanha sozinho, mas a KT Racing enfatiza que os aspectos sociais são a maneira mais divertida e autêntica de experimentar Test Drive Unlimited Solar Crown. Eu só fiquei em dúvida, porque aqui diz que você pode ignorar outros jogadores e jogar a campanha sozinho, mas o jogo é 100% online. E em todas as corridas, o grid será composto por outros players. Então como você vai ignorar outros jogadores e jogar a campanha sozinho? Não sei. Não entendi. Se alguém entendeu, se alguém tiver uma ideia, por favor, comente aqui. Embora o primeiro vídeo de gameplay, aquele do TDU Connect lá de julho, se concentrasse nas corridas e nos clãs rivais Sharps e Streets, o primeiro trailer com gameplay após o TDU Connect mostra outra parte do jogo. Segundo a KT Racing, o aspecto central do Test Drive Unlimited Solar Crown, capturando o espírito dos dois primeiros jogos Test Drive Unlimited. Test Drive Unlimited Solar Crown permite explorar 650 km, não é o tamanho do mapa, tá, gente? 650 km de estradas. O mapa tem 88 km², que é o tamanho real da ilha de Hong Kong. Só para vocês terem uma ideia, Forza Horizon 5 tem 107 km², o tamanho do mapa. Voltando aqui então, Solar Crown permite explorar 650 km de estradas na ilha de Hong Kong, construída em escala real, em tamanho real. É um mapa visivelmente menor que o Havaí do Test Drive Unlimited, mas a densidade do ambiente torna o jogo agradável de explorar, com uma variedade de locais, desde ruas da cidade até praias e docas. O trânsito é escasso e não há pedestres, mas a densidade deverá aumentar no jogo final. Peças de carros abandonados também estão escondidos no mapa, com 24 peças no total para coletar, então a gente já tem uma ideia aqui que serão 24 peças, não 24 carros, mas 24 peças de carros abandonados para a gente coletar pelo mapa. Considerando que a KT Race não é um estúdio AAA, como a Playground Games do Forza Horizon, ou a Polifone Digital do Gran Turismo, o escopo é impressionante. Sendo o primeiro jogo de mundo aberto do estúdio KT Racing, Test Drive Unlimited Solar Crown, é o projeto mais ambicioso da KT Racing até agora. O jogo apresenta um sistema climático dinâmico, com um ciclo diurno e noturno completo de 24 horas, levando 48 minutos dentro do jogo, ou seja, cada dia dura 48 minutos no jogo. 24 horas duram 48 minutos no jogo. Durante o passeio, você pode abrir as janelas, abaixar o teto dos carros conversíveis, ligar as setas, faróis e limpadores de para-brisa com um toque no direcional. Essas animações são únicas e imitam a vida real. Essa atenção aos detalhes e senso de propriedade diferenciam o Test Drive Unlimited de outros jogos de mundo aberto. Ao passear nas ruas, você poderá ouvir seis estações de rádios com temas diferentes, do hip-hop ao indie rock. Cada estação tem 10 horas de música e será sincronizada com outros players, se você estiver jogando no mesmo lobby. Uma experiência de direção mais profunda. Nós sentamos ao volante de um Ford Mustang e um Bugatti Rom, e as diferenças de controle eram gritantes. Deve ter evoluído bastante, então. Cada carro parece diferente ao dirigir em diferentes classes. No geral, a jogabilidade tem mais profundidade e é menos arcade do que no Forza Horizon. E a KT Racing continua a refinar a física para o jogo final. Espero que ela continue refinando a jogabilidade também, já que todo mundo que jogou até agora diz que a jogabilidade é, no mínimo, ruim. Enquanto o The Crew Motor Fest da Ubisoft estreou esse ano batendo de frente com o Forza Horizon, o Test Drive Unlimited Solar Crown foi adiado mais uma vez. Com o segundo semestre de 2023 tendo dois lançamentos pesados de jogos corrida, um lançamento posterior dará ao Test Drive Unlimited Solar Crown uma chance de se destacar entre os jogos. E o Martin Big, editor-chefe da Racing Games, encerra dizendo, Test Drive Unlimited Solar Crown está se preparando para ser a sequência de que os fãs de Test Drive Unlimited têm clamado, mas sua jogabilidade MMO provavelmente não afastará os fãs de corrida de Forza Horizon. Se o jogo final for aprimorado, esta será a maior conquista da KT Racing. Então eu queria fazer alguns poucos comentários, que eu já comentei durante a entrevista, mas eu queria reforçar. Para você desbloquear a classe superior de hipercarros, levará 100 horas de jogo. A gente ainda não sabe de que forma vai ser esse desbloqueio, não sei se os carros serão bloqueados para você comprar, ou se o dinheiro vai ser a forma de você bloquear esses carros. Já foi dito em cartas anteriores do Clube Solar, que vai ser muito mais difícil você ganhar dinheiro nesse jogo do que no Forza Horizon, por exemplo, o que é natural. Forza Horizon é o jogo mais fácil para ganhar dinheiro que eu tenho notícia. E o Test Drive tem pouquíssimos carros, né? Foi divulgado que a gente deve ter aproximadamente 100 carros no lançamento do jogo. Então se o Test Drive desce carros como o Forza Horizon dá em uma semana, você já teria todos os carros do jogo, ou até menos tempo. Mas então a gente ainda não sabe como vai ser esse bloqueio para você chegar aos hipercarros, levando 100 horas. Sabemos que o jogo terá 14 concessionárias. Apenas duas são exclusivas de cada marca. As outras não são exclusivas. É de carro americano, carro japonês, carro europeu. A gente teve também a confirmação de que cada temporada vai durar 3 meses. Legal. Então os conteúdos serão modificados a cada 3 meses. O jogo terá atualizações de conteúdo a cada 3 meses. Teremos 4 quartos no hotel, dependendo do seu nível de jogador. O jogo não possui modo offline. Vai ser obrigatório a conexão com a internet. Então quando decidirem desligar os servidores, o jogo não vai mais funcionar. Parecido com o que vai acontecer com The Crew 1 agora. Em março de 2024 vão desligar os servidores. E não será mais possível você jogar o jogo. Fica a dúvida de como você vai poder jogar a campanha sozinho. Já que o jogo vai ser 100% online. E o grid de cada corrida vai ser composto por players. A não ser que o jogo não ache player. Aí sim, o grid vai ser composto por bots. Pelo menos por enquanto, o trânsito é escasso e não há pedestres. Não sabemos se vai continuar assim na versão final do jogo. Teremos 24 peças para coletar dos carros abandonados. Cada dia vai durar 48 minutos no jogo. Tomara que desses 48 minutos sejam aproximadamente 24 minutos de dia e 24 minutos de noite, né? Para combinar com a vida real. E para finalizar, mais um adiamento do jogo, né? Se a gente tiver uma data de lançamento do jogo na próxima carta do Clube Solar, que só Deus sabe quando será lançada, não vai ser com menos de 3 meses. Não, não acredito nisso. E vocês devem lembrar do último vídeo sobre Test Drive Unlimited SolarCrawl aqui no canal, que vai ter mais um playtest. Então acredito que o jogo não deve ser lançado no primeiro semestre de 2024. E com essa terrível decepção, eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. E também o link do nosso grupo sobre Test Drive Unlimited SolarCrawl no Facebook está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui!